Olá amigos do canal, neste vídeo irei falar sobre uma suculenta chamada Sedum Ouro. Existe dúvidas sobre o nome científico dessa suculenta, isso porque existe uma divergência entre o nome científico ser Sedum Japonicum ou Sedum Acre. Mas de forma popular, essa suculenta é chamada de Sedum Ouro. Essa suculenta pode chegar a uma altura máxima de 40 cm. É uma suculenta que tem o ciclo de vida perene e lembra muito um tapete de musgo. E ela pertence à família das Crassulacea. Qual o melhor clima para a suculenta Sedum Ouro? Essa suculenta aceito cultivo em meia sombra e sol pleno. Mas quanto mais sol pegar, mais bela fica essa suculenta. Apenas evite o sol de alta intensidade do verão. Eu recomendo cultivar em meia sombra, com bastante luz e umidade média. Mas se você cultivar essa Sedum dentro de casa, coloque em um local que pegue bastante luz solar. E se possível, leve ao sol da manhã por pelo menos 3 vezes na semana. A temperatura ideal para cultivar essa suculenta é entre 18 graus e 28 graus. Mas ela tolera temperaturas bem mais elevadas. E evite expor essa Sedum em geadas e temperaturas negativas. Qual o melhor substrato para a suculenta Sedum Ouro? Essa suculenta necessita de um substrato com uma excelente drenagem. É importante também ser um substrato arenoso. Eu também recomendo que seja um substrato denso de minerais. O substrato recomendado para essa Sedum é areia grossa e terra vegetal. Basta misturar 50% de cada substrato no vaso plástico. Mas também pode ser usado compostos orgânicos e vermiculita. Eu recomendo a troca do substrato a cada 2 anos. Isso ajuda a fortalecer essa suculenta e também ajuda no crescimento. Como regar essa Sedum? Essa Sedum gosta de água, mas apenas o suficiente para crescer saudável e com qualidade. Então sempre evite o encharcamento do substrato. E tente não usar pratinhos embaixo do vaso. Mas caso você goste de usar pratinhos, certifique-se de nunca deixar a água parada no mesmo. Isso pode apodrecer a raiz dessa suculenta. No verão as regas são mais intensas, mas sempre regue quando o substrato estiver completamente seco. No inverno as regas são bem espaçadas e às vezes nem é preciso regar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.